Vamos lá pessoal, boa noite a todos. Hoje o nosso assunto está marcado aqui embaixo, nós vamos falar de hábitos, como vocês pediram mesmo. Hábitos que são pequenas atitudes que geram grandes mudanças. Meu nome é Márcio Sallin, eu sou diretor criativo de uma marca de moda masculina e esse nosso programa é Stand Out Man, que é Ninguém Segura um Homem Confiante, onde a gente está passando informações sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina para que o homem possa ser cada vez mais confiante. E com isso também é um conteúdo para mulheres juntos, porque as mulheres podem cuidar do marido, do namorado, do amigo, do irmão, mas tem muitos assuntos aqui que vão interessar a todos vocês. Então vamos em frente, porque temos bastante coisa para conversar e trocar ideia aqui. Fala, leitor, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês com as nossas imagens para a gente discutir. E eu vou seguindo, vocês vão me dando um retorno do que vocês estão sentindo ao longo da apresentação, mas temos imagens, temos hábitos. Primeiro, hábitos, essência, pequenas mudanças que dão grandes resultados. Nós vamos ver aqui hoje como os hábitos podem mudar a nossa vida. Vamos seguindo aqui, ó. Eu vou acompanhando as duas. Ou seja, um pequeno passo, a gente consegue fazer uma grande mudança, porque é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos alcançar objetivos e para isso nós temos caminhos legais. Ó, a frase de hoje da Coco Chanel, que tem tudo a ver com a gente aqui, que ela fala, o sucesso é geralmente atingido por aqueles que não sabem que a falha, que falhar é inevitável. É isso mesmo, porque o sucesso é alcançado por quem vai dando passo a passo, quem vai seguindo o caminho. Independentemente do que tá, claro que tem um foco, tem uma construção, tem um horizonte onde quer chegar, mas sempre em movimento. Pessoal, o movimento salva. Esse é o conceito nosso, que nós estamos focando em movimento, tá? Sempre em movimento. Vamos lá, então essa é a frase nossa da Coco Chanel, que a gente acabou de ver, tá? Vamos seguindo. Primeiro, o que que é um hábito, pessoal? Um hábito é isso mesmo que a carninha falou, o sucesso vem do fracasso e como você enxerga ele. Um hábito é uma rotina pessoal ou comportamento que é realizado regularmente. O que que quer dizer isso, gente? O hábito é algo constante, que nós vamos ver aqui. Pra gente atingir o resultado, nós vamos criando um hábito. É claro que eu vou falar pra vocês, nós vamos conversar aqui sobre moda, nós vamos falar sobre como começar a construir o seu estilo, mas basicamente o que nós estamos discutindo é a atitude com relação à mudança. Hoje é um assunto aberto pra todo mundo. Se você quer mudar, se você quer ter mais estilo, se você quer melhorar a sua imagem pessoal, se você quer ser uma pessoa de destaque, independentemente se é relacionado à moda ou não, isso é pra sua vida. O que nós estamos falando hoje são conceitos que vem, que chegam aqui pra você pensar pra você, pra onde você quer chegar. Olha aqui, ó. Todos nós, é claro, todos nós aqui enfrentamos desafios das naturezas mais difíceis. E como nós vamos lidar com esses desafios? Esse é o conceito. A qualidade das nossas vidas geralmente depende da qualidade dos nossos hábitos. Vocês vão ver aqui isso claramente que nós vamos falar. Os hábitos são eles que constroem o nosso horizonte pra onde nós queremos chegar e de que forma nós vamos alcançar lá. Portanto, os hábitos são as atitudes que vão fazer com que a gente chegue no horizonte que a gente quer chegar, tá? Por que eu pus isso? Com os mesmos hábitos, você vai terminar nos mesmos resultados. Isso é importante. É importante a gente saber que os hábitos, eles vão nortear pra gente a mudança. Se você começa a mudar os hábitos ou pra cima ou pra baixo, eles vão afetar o seu resultado final. Pessoal, isso é muito importante que eu queria falar com vocês. O sucesso, ele não vem de uma ação de impacto. Pouquíssimas pessoas conseguem sucesso com uma grande ação de impacto. O sucesso vem de pequenas construções. São pequenas vitórias que você está ligado pra alcançar o objetivo que você quer. Portanto, é algo contínuo. O sucesso não ocorre aquela coisa da noite pro dia. O sucesso, fala Ricardo, o sucesso é a sua atitude. O sucesso vem da sua atitude permanente. É um hábito, lembra? É um comportamento que se repete. Você olha pro horizonte que você quer chegar e você vai construindo tijolinho a tijolinho. Isso é muito importante. Com paciência, porque eles vão numa hora virar e gerar o resultado que você procura. Portanto, pessoal, comece pequeno. Enxerga onde você quer, seja se você quer correr uma maratona, se você quer mudar o seu estilo de vida, se você quer arrumar o seu grande guarda-roupa de uma única vez, se você quer mudar a forma como as pessoas percebem você, seja qual for o seu objetivo, começa pequeno. É muito importante isso. Que a gente comece sempre enxergando o caminho todo. Olha que imagem legal essa. É o caminho todo. Olha o tamanho do toco na imagem. É o caminho todo que a gente tem pela frente. E é passo a passo, degrau a degrau. A gente não consegue fazer uma grande mudança se nós queremos pular etapas, tá bom? Nossos pensamentos definitivamente e os nossos sentimentos e crenças definitivamente afetam o nosso comportamento. Gente, isso é um consulto muito importante pra gente. O que nós acreditamos hoje, a nossa percepção, o nosso estado de espírito, ele vai afetar o nosso objetivo final. Porque o objetivo final é estabelecido com o processo, que é o que nós vamos ver agora, com as pequenas mudanças. O destino, eu queria contar pra vocês rapidamente uma história, pra embasar tudo isso que eu tô mostrando, do ciclismo britânico. O ciclismo britânico durante muitos e muitos anos, é isso aí, Carlinha, pensando positivo sempre. O ciclismo britânico nunca teve sucesso. Do início do século passado até dois mil e pouco, até dois mil e três, efetivamente, o ciclismo nunca despontou na Inglaterra. E tem aquele Tour de France, que é aquela grande competição de bicicleta, e a Inglaterra nunca, nunca se destacou. E eles contrataram um técnico novo, e esse técnico novo foi fazendo pequenas mudanças. Não foi esgotando o time. Ele foi fazendo pequenas mudanças marginais, ao longo desse processo inteiro, e acreditando, seguindo em frente, fazendo treinamento pra equipe inglesa. E logo depois, de um tempo, com a persistência, com pequenas mudanças, com estado de espírito, com pensamento, a Inglaterra apareceu no circuito mundial de bicicleta. O que que a gente quer dizer com isso? Que lá foi pensado que as mudanças, que os ganhos marginais, procurar uma pequena margem de melhoria em tudo que você faz, é o que dá o resultado que se espera. E não é de uma hora pra outra. Nós vamos ver aqui. Mas vocês virem provado pela Inglaterra, hoje eles entram no circuito mundial com destaque por esse técnico que fez essa grande mudança para eles. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer no longo prazo é surpreendente. Nós vamos ver por que isso agora. A mudança acontece dentro de você e você dando um passo de cada vez. Não tente almejar uma grande mudança e achar que isso vai, como a gente falou, acontecer de um dia pro outro. Essa mudança, ela vem por etapas. E aqui eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Quando a gente fala, a diferença que uma pequena melhoria pode fazer é surpreendente, como a gente comentou. Agora vejam isso. Você tem que mudar 1%, olha a regra do 1%, que interessante. O que que é 1% de 100? É 1%, é 1. Agora olha isso interessante que eu vou falar pra vocês. Se você melhorar 1% por dia, num ano você vai ter um ganho de quase 40%. Porque 1% vezes 365, ele vai dar 37, quase 40. De mudança em um ano. Agora se você piorar 1% nas suas atitudes, que dá 0,99, multiplicado pelos mesmos 365, você acaba praticamente no zero. Olha que incrível. Olha essa teoria da prova de que 1% pra cima tem um resultado muito melhor do que, claro, se você der passos pra trás, com 1% pra baixo. Portanto, olha que interessante esse gráfico que eu tô mostrando pra vocês. O 1% é a curva de crescimento que acontece. Então 1,01 pra cima, então é 1 mais 001, 1,01 pra cima, 1%, ele vai fazer essa curva de crescimento. Se você for diminuir pra 0,99, você acaba praticamente no zero. Olha que interessante. Os efeitos de pequenos hábitos aumentam com o tempo. Pessoal, o tempo, ele vai tá a favor de você, caminhando junto com você, com pequenas atitudes. Olha, por exemplo, essas lives que eu tô fazendo, que eu tô começando. Agora a gente tem 11 pessoas na live. Ah, claro, é pouco, não é? É pouco. Tem gente até que tem menos, tem gente que tem muito mais. Mas eu tô acreditando no processo que eu tô construindo. Eu tô montando os alicerces. Passando essas informações pra vocês, eu tô acreditando que com o tempo isso vai ganhar corpo e vai dar um resultado que eu espero. portanto, essas pequenas atitudes é aquilo que a gente falou. O tempo age ao teu favor. Você vai acumulando coisas, como tá dizendo aí. Olha lá a nossa imagem. O que eu quero dizer pra vocês? Sem resultados básicos, a gente volta às rotinas anteriores. Gente, o que isso quer dizer pra gente? Quando a gente não tem resultado, a gente tende a desanimar e dar o passo pra trás. Porque a nossa visão é míope na maioria das vezes. A gente quer o resultado na hora. E não é assim. A gente tem que acreditar que um pouquinho que você faça está contribuindo pra um resultado muito maior. Olha um exemplo que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Se vocês pensarem na rota de um avião, se você diminuir ela um grau, um grau, ela vai chegar pra uma cidade completamente diferente do que a gente imagina. Portanto, as rotas de avião são tão precisas como a gente vai escalando os nossos objetivos. Uma diferença de um grau na rota muda completamente quilômetros de distância pra chegar no destino. A nossa é a mesma coisa. 1% que a gente faz todos os dias, mantendo esse hábito. Como treinar, como comer bem, como se vestir, como querer alcançar um objetivo e estudar, mexe na nossa rota. Isso eu acho muito interessante. Olha, uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode guiar sua vida pra um destino completamente diferente. É isso que a gente quer dizer com o exemplo do avião. Qual o destino que você quer dar pra sua vida? Qual é a meta que você está estabelecendo? Comece a agir em direção a ela. Passo a passo, frequente. O hábito é aquela rotina constante, como a gente falou. Olha lá o Dilber, best practice. É isso. Vamos manter as boas práticas pra seguir o nosso caminho. É isso que vai levar ao nosso objetivo. Podem ter, poxa, certeza e mais do que provado em vários treinamentos. A diferença entre quem você é e quem você poderia ser. Ou quem você vai ser que é muito melhor. É essa a diferença de investimento diário. É essa mudança de atitude sua. O sucesso é produto de hábitos diários. O sucesso vem disso. O sucesso não vem de um dia pro outro. O sucesso... Se a gente estivesse se atrapalhando com resultados imediatos, a gente vai desanimar, a gente vai parar. Mas não. O sucesso, ele vem pela construção. É que nem uma casa. Uma casa, ela se constrói com alicerce. Como tocar o piano? Você vai aprendendo tecla a tecla. Você vai aprimorando. E, gente, o nosso resultado, onde a gente quer chegar, ele é construído. Ele não é... Você não começa uma casa pelo telhado. Você começa nos alicerces. E o que nós estamos construindo são esses alicerces. Não importa... Não importa o quão bem ou mal sucedido você está agora. Agora. O que importa é aonde você quer chegar. E essa atitude, quando a gente fala os pequenos hábitos, mudam essa atitude. Com o seu destino. Aonde você quer chegar agora. Aonde você quer... Pra onde você quer caminhar. Qual o destino que você procura. É isso que nós vamos... É isso que nós estamos trabalhando aqui. As atitudes acontecem... Pequenas batalhas são as que definirão o seu futuro. São essas pequenas lutas que a gente tem diariamente que vão levar a gente ao destino que a gente quer. São esses pequenos treinamentos, pequenos conhecimentos, pequenas mudanças na forma como você age que vai fazer você chegar lá. Os hábitos. Isso é muito importante. Ele é uma faca de dois gumes. O hábito é uma faca de dois gumes. Por quê? As suas mudanças podem ser pra cima ou podem ser pra baixo. Se você... Os compostos positivos dos teus hábitos. Produtividade. Se você faz uma coisa, todo dia repete aquela coisa, o que vai acontecer com a tua produtividade? Vai... Evoluir. Por quê? Porque o teu cérebro está acostumado com ela e vai ficar ligando, abrindo espaço cada vez mais pra coisas novas que você tá evoluindo. E com isso, o teu próprio pensamento desenvolve nisso. E você vai aprimorando porque você tá acostumado com aquela forma. O teu conhecimento evolui. Isso são todos hábitos positivos. À medida que você vai lendo os livros, sabe o que acontece? A tua capacidade de enxergar fatos passados, é isso mesmo. A tua capacidade de enxergar fatos e analisar fatos passados que o teu conhecimento vai aprimorando cada vez mais. E os relacionamentos vão mudando. Quanto mais você ajuda as pessoas, quanto mais você tá perto a elas, quanto mais você estende a mão, mais retorno você vai ter. Então eles são todos potenciais. Mas, por outro lado, se você tem hábitos negativos e começa a pensar em coisas negativas, do tipo, o estresse num momento pode passar, mas ele acumulado, ele também potencializa. O pensamento negativo, ah, eu não tô bem, eu não sou legal, eu tô muito velho pra fazer isso. Tudo isso vai potencializando. E você vai acreditando naquilo. O mais louco é que você acredita no que você tá falando. E cria indignação. Um pequeno movimento de indignação, quando ele é potencializado, ele gera uma grande ação de indignação. Então vamos estar sempre atentos ao lado negativo que pode ter. E a gente tem que mais é pensar no positivo. Levantar e ver o que a gente quer construir. E trabalhar essas atitudes em direção a essa mudança. Pequenas atitudes sempre. Por isso que a gente fala que o bambu é o excelente resultado de que uma pequena mudança gera grandes ações na frente. O bambu, gente, vocês não sabem, ele fica cinco anos, cinco anos construindo as suas raízes. Sem despontar. Cinco anos. Quando o bambu desponta, ele desponta de vez. E ele cresce cinco metros de repente. É isso. São as suas raízes que você tá construindo. São os alicerces. Vou insistir. Com as pequenas atitudes que você tem todos os dias. É isso que transforma a nossa vida. Que nem o bambu. Vamos acreditar. Vamos seguir em direção ao que nós estamos construindo. E os bambus, vocês sabem, que são enormes. E é isso. Fica cinco anos lá plantado. Cinco anos fazendo as atitudes que a gente quer. Isso é muito legal. Esse é o nosso exemplo. Pra gente, né? Gente, no momento que você se sente desenconto... Ó, nos estágios iniciais e intermediários de qualquer missão, geralmente tem um momento de vale de angústia que a gente fala. Nesse vale de angústia, que você não tá vendo o resultado prático naquele momento. É nessa hora que você desiste. E você abandona a atitude. Você abandona o hábito. É aí que as pessoas se sentem desencorajadas, tá vendo? De que o ser humano precisa de 21 dias constantes para mudar um hábito. Olha que legal isso que o Ivan falou. Que um ser humano precisa de 21 dias para mudar um hábito. Olha que interessante isso. Se você nesse momento que não tá vendo um resultado imediato, você vai desencorajar, depois de ter dedicado semanas de trabalho, aí você não vai obter resultado. A persistência é importante, você precisa acreditar que cada vez você está colocando algo em direção à sua grande conquista, tá? Então, não vamos desistir. O pensamento é, às vezes, cada grama que você vai perdendo, quando você olha para a balança, é um esforço. E se às vezes a balança não mexeu e você continua comendo bem, ótimo. Você vai perceber os resultados. Ó, essa é uma das principais razões pelas quais, portanto, é tão difícil ter hábitos que duram. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos o resultado. E tá mais do que provado que os grandes resultados, os grandes movimentos acontecem com hábitos constantes. Com movimentos que vão sempre batendo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper o platô da desistência. Nesse momento que você atinge o platô, você fala, meu Deus, quantas vezes a gente não se sente assim? Tô trabalhando, 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 não tô vendo o resultado. Mas calma, o resultado vai aparecer. Você vai estar na fase de platô, mas você, quando consegue passar por ele, o ciclo vira. E você consegue enxergar os resultados. Seu trabalho não foi desperdiçado. Ele tá apenas... Isso é muito legal esse conceito. Não pense em desperdício. Pense em armazenamento. Tudo que você está fazendo é alicerce. Você está construindo a sua casa da base. Do alicerce. Da construção que você precisa ter e da estrutura que é necessária pra você chegar no ápice. Pra você enxergar e desfrutar dessa casa. Então vamos pensar sempre nisso. O seu trabalho está sendo armazenado. Tudo que você está fazendo, você está construindo, é pra um resultado final. Sempre vai ser. Gente, o que é um vulcão se não aquela erupção, aquele atrito que está acontecendo embaixo da terra? Aquele atrito constante em movimento, em constante movimento, e que numa hora sai pra fora. É o mesmo exemplo do bambu. E tudo isso mostra pra gente de novo. Os pequenos hábitos mudam a nossa forma de ver as coisas, de chegar no resultado que a gente quer. Lembra disso, a gente falou do bambu. O vulcão é igual. Aquela transformação está acontecendo lá embaixo. Está acontecendo na sua vida, na base, nas suas pequenas atitudes diárias. Um grande resultado não se alcança de uma hora pra outra, mas sim com as suas mudanças de hábito. Você dominar as suas atitudes requer paciência. Requer a crença de que você vai chegar lá. Esse foi o posto de hoje, inclusive. Você vai insistir e você vai chegar. Não tem como você... Porque com o hábito você vai tendo sinais. Toda vez que você refaz e refaz e refaz uma atitude, um comportamento seu, você vai descobrindo coisas novas. Quantas vezes você não está lendo um livro? Quantas vezes a gente não fala que lê um livro sempre e às vezes por umas outras vezes você acaba ficando descobrindo coisas novas? É o hábito. Todas as crenças, todas as grandes coisas que vêm de pequenos começos. Tudo vem de pequenos começos. Começa pequeno. Insiste em começar pequeno. Porque isso... Insiste em começar um hábito novo do zero. Porque isso vai mudar, vai mudar a sua vida. E eu tenho certeza disso. É que nem de novo, terceiro exemplo, gente. O que é a semente? Para aquela árvore ter aquele tamanho e estar tão enraizada, o que é a semente? Ó, a Carlinha está falando, no final de contas que é bom, é verdade. Quem é bom se estabelece. Perfeito, Carlinha. É isso mesmo. E a semente é isso. Você plantou a semente, ela vai desfrutar. Ela vai aparecer, gente. Não tem jeito. Uma hora ela vai brotar. Esqueça os objetivos. Foque no sistema. Isso é muito legal que eu quero falar para vocês. Olha que interessante. Foque no sistema. E o sistema são as pequenas atitudes. Foque no dia a dia. O resultado tem muito pouco a ver com os objetivos. É quase tudo a ver com o sistema que você desenvolveu. Olha que interessante isso. O resultado vem do sistema que você desenvolveu. E não vem apenas do objetivo que você determinou. Os sistemas são os processos que levam a esses resultados. As metas, elas são boas, pessoal, para definir uma direção. Aonde você quer chegar. Mas o que define a sua chegada são os processos. São os métodos que você estabelece. São as ações do dia a dia que vão te levar ao grande objetivo. E não o contrário. A única maneira de realmente a gente vencer é melhorar a cada dia. E é isso. É o treinamento. É a condição. É a evolução. E não é no esporte, gente. Eu estou falando sempre de moda e estilo. As suas mudanças vão acontecer por etapas. Não só na moda e no estilo. Na sua vida. Na sua imagem pessoal. No que você está construindo e acreditando. Sabe o que é ter dentro de você? Aquela certeza que você está fazendo algo. Que você vai colher no futuro. É isso que a gente precisa ter. Metas são boas para definir uma direção. Mas os sistemas que são os melhores para você progredir. Pensa uma coisa, gente. Problema número um. Olha como não é o objetivo a razão. Os vencedores e perdedores. Concorda que eles têm os mesmos objetivos? Concorda que o vencedor e o perdedor têm o mesmo foco? Eles querem chegar lá? É que você só olha para o ganhador. Mas o cara que fez o processo de treinamento também queria aquele objetivo. Portanto, o que constrói é um processo. O que diferenciou um objetivo do outro foi o processo que o outro desenvolveu para chegar lá. Olha o problema número dois da diferença do objetivo e do processo. Atingir uma meta é apenas uma meta. Ah, conseguir correr a maratona e depois. O processo não. O processo é construção. O processo é uma evolução. Portanto, é o que a gente diz aqui, ó. Os objetivos restringem sua felicidade. O processo não. O processo você se apaixona pelo processo. Não adianta você correr uma maratona e agora acabou. Ah, acabou. Não tenho mais objetivo. Ou você, ah, eu queria ter um estilo diferente. Já tenho um estilo. Não. O que você vai buscar além? E sabe o que faz você buscar além? É o processo. Não é o objetivo final apenas. O objetivo é a sua direção. Então, é lá que você está apontando, para a bússola. Mas o processo é o que tem que ser apaixonante. É o processo que você tem que acreditar. É nele que você tem que construir o que você quer. Vamos lá, para o quarto. As metas estão em desacordo com o progresso a longo prazo. Claro, porque o objetivo é ali. Você definiu. As metas, o processo não. Ele vai te jogar em crescimento lá na frente. Portanto, pessoal, se apaixone pelo processo. Isso é um grande resumo aqui hoje. Se apaixone pelo fazer. Se apaixone pela forma. Por como você... É isso aí, Carlinhos. Com empenho e perseverança você chega. Se apaixone pelo processo. Tenha um prazer em fazer. Tenha um prazer nos alicerce, na base, implantar. E regar, regar, regar. Que você vai chegar lá. O objetivo, por exemplo, de estabelecer metas é vencer o jogo. O objetivo de construir sistemas é continuar jogando o jogo. Porque o conceito de felicidade muitas vezes é o objetivo. Fala, eu vou ser feliz se eu alcançar aquele objetivo. O feliz está no processo. É no apaixonar pelo processo que você está fazendo. E aquilo vai incorporar dentro de você. E a sua meta depois vai ser outra. Mas o processo, a sua doutrina, a forma como você se comporta, não. Ela vai te levar cada vez mais longe. Os hábitos, portanto, eles são como átomos. Que é a menor partícula de uma molécula. Cada átomo é uma base fundamental para a molécula. Cada uma é uma unidade fundamental que contribui para a sua melhoria geral. Esse é o grande conceito. E é assim que a gente tem que entregar. Gente, agora eu vou entrar no filme, mas antes eu quero fazer um resumo rápido para vocês. Melhorar 1%. Nós falamos de melhorar 1%. Lembrando disso. Melhorar 1%. Opa, será que eu inverti a coisa aqui? Primeiro ponto que a gente falou. Que a melhora de 1% vai fazer uma grande diferença para você para cima ou para baixo. Os hábitos são uma faca de dois gumes. Muita atenção. Os seus hábitos têm que ser construtivos, porque os outros também vão te jogando para baixo. Depois, pequenas mudanças geralmente parecem não fazer diferença. Mas quando você ultrapassar o limiar crítico, que é aquele que dá a vontade de desanimar, você vai ver o resultado aparecer em seguida. Um pequeno hábito faz parte de um sistema maior. Isso é importante. Um pequeno hábito faz parte de um sistema maior. Se você deseja melhores resultados, esqueça agora as metas. Estabeleça as metas, mas se apaixone pelo processo. O que te leva lá, o dia a dia. Ah não, o que porra, eu tenho que treinar. Não, se apaixone pelo treinamento. Ele que vai te levar cada vez mais longe, não apenas para um objetivo. Você não atinge o nível dos seus objetivos. Você atinge o nível do seu processo. Queridos, o filme de hoje, que eu vou indicar, é de um artista plástico, que viveu a pouca vida que ele teve, viveu a pouca vida brilhante que ele teve acreditando no processo. Ele era tido como louco, egocêntrico e tudo mais. Mas esse grande artista que é Van Gogh, olha aquilo, ele construiu a arte dele sozinho. As pessoas não acreditavam. No momento que ele se foi, a arte dele explodiu no mundo. É claro que isso não quer dizer que a gente não precisa estar aqui para ver o resultado. É claro que a gente vai ver o resultado. Mas esse filme com o amor Van Gogh foi indicado ao Oscar como melhor ilustração. É o filme da ilustração, que ele é maravilhoso e vale muito a pena. A gente sempre vê a história de Van Gogh, porque ele acreditou o tempo inteiro no processo. Mas não estava lá para ver o resultado, né? E olha esse grande artista que nós temos hoje. Queridos, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa eu voltar. Estou aqui para que a gente possa falar do que vocês quiserem. Agora, algum outro comentário, passei um pouquinho do tempo. Mas era isso que eu queria deixar como mensagem para todos nós. A importância do hábito. Pequenas atitudes frequentes. Geram um grande resultado. Com certeza, Ricardo, está no Netflix. Tudo que eu indico agora, o Ri, está no Netflix. Sempre no Netflix. Por isso eu vou buscar, tanto que eu podia indicar para vocês hoje, o filme da Coco Chanel. Só que não estava no Netflix o filme. Então, é isso então, pessoal. Um beijo enorme para todos vocês, queridos e queridas. Amanhã, não percam a live, que eu vou revelar toda essa construção, qual é o objetivo. E vai ser muito legal. Zaga, tudo bem? Vai ser muito legal, tá bom? Beijo enorme. Valeu, pessoal. E vai ser muito legal. O que é isso?